Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético e neste vídeo vamos falar sobre as empresas Blue Chips, aquelas empresas as maiores, as mais conhecidas da B3 que estão sendo negociadas por preços ridículos, quase de graça, representando grandes e incomuns oportunidades. E antes da gente prosseguir, já sabe, já se inscreve no canal, deixa o seu like, assina o sino das notificações, já vai pensando aí no que você vai deixar de comentário. Então vamos lá, para falar sobre as tais pechinchas da Bolsa, eu quero começar dando um pouco de contexto aqui, principalmente para o pessoal que me conhece recentemente ou está me conhecendo agora. Eu sou um grande entusiasta da renda fixa, então eu sou um sujeito que frontalmente me oponho a essas ideias de a renda fixa morreu, a renda fixa etc e tal. Pelo contrário, eu sempre fiz um discurso, e aí que vem o disclaimer que tem que ser feito, de que na renda fixa a gente tem uma questão de escassez, às vezes as boas oportunidades desaparecem. Então quando a taxa de juros despenca, não tem muito o que fazer na renda fixa, não tem aquelas grandes oportunidades. Enquanto no mercado da renda variável a gente tem oportunidades permanentemente, porque os mercados são cíclicos, estão indo, vindo, sobe e depois cai de novo, depois tem uma grande crise, depois a gente tem um novo ciclo de alta. Então não tem problema de escassez no mercado de renda variável, principalmente que também no mercado de renda variável nós temos muitas técnicas, nós temos muitas abordagens que nos permitem a rigor ganhar dinheiro de qualquer jeito, com o mercado em alta, com o mercado em baixa, com o mercado do jeito que você quiser. Porém, neste exato momento, no momento que eu faço essa gravação, nós temos oportunidades em renda variável que podem ser oportunidades que não vão se repetir tão cedo. Nós estamos com empresas de grande qualidade, as chamadas blue chips do mercado, que estão aí com múltiplos de valor muito baixos, o que significa que essas empresas estão baratas em relação àquilo que elas efetivamente valem. E só também para aqueles que não são familiarizados com o jargão do mercado financeiro, as chamadas blue chips, o chip no caso vem de CHIP, de ficha, como se fosse uma ficha de cassino, uma ficha de pôquer, são aquelas empresas que não são apenas grandes, mas elas são grandes e conhecidas, são as empresas principais, aquelas empresas que chamam a atenção na bolsa. E eu tenho uma seleção dessas blue chips aqui, que está com múltiplos, com indicadores de valor ridiculamente baixos, elas estão ridiculamente baratas, isso possivelmente como um efeito aí das altas taxas de juros, de crise, efeito pós-pandemia e por aí vai, mas vamos então falar aí sobre essas empresas. E eu estou usando para fazer essa apresentação dois indicadores, dois indicadores fundamentalistas de valor, que é o famoso PL, o preço-lucro, e o EV, EV que vem de Enterprise Value, dividido pelo EBITDA, quer dizer, o lucro antes de impostos, amortizações, depreciações e juros. Esses dois indicadores são muito interessantes e são dos raros indicadores que eu uso, indicadores de uma mesma categoria para um confirmar o outro. Essa ideia de, ah, vou colocar um monte de indicador porque um confirmou o outro, eu não gosto muito dessa ideia porque todos os indicadores, todos os múltiplos, todos os números têm essa característica de não falar sobre o futuro, falam sobre o passado. Então eles têm um poder confirmatório muito baixo e quando a gente coloca muitos indicadores de uma mesma família, de uma mesma categoria, às vezes, essa é uma impressão que eu tenho, isso acaba mais atrapalhando do que ajudando. Mas eu abro uma exceção para esses dois indicadores e aí, aquele pessoal que já estudou comigo anteriormente, que já fez meus cursos, eu tinha um curso chamado Value Master, que era um curso de análise fundamentalista, com alguns elementos de finanças quantitativas. E hoje, o pessoal me pergunta, quando é que o Value Master vai voltar? Eu não sei. Vai voltar em algum momento, provavelmente com outro nome, provavelmente com algumas alterações no conteúdo, mas é uma coisa que não tem data ainda, mas só para dizer que o pessoal que estudou comigo nesse curso sabe, por exemplo, dessa minha preferência por usar esses dois indicadores, o PL e o EV bitda, e de tal forma que um confirme o outro e num cenário ideal, os dois estão muito próximos, estão com uma numeração bastante próxima e isso porque o PL, que talvez é o mais famoso, o mais conhecido dos indicadores fundamentalistas, o preço dividido pelo lucro, ele só considera essas duas informações, o lucro, o lucro dos últimos 12 meses, os 12 meses anteriores, e o preço de mercado, o preço da Bolsa. Já o EV bitda, ele coloca mais informações dentro da fórmula, inclusive o endividamento da empresa. O endividamento faz parte da fórmula do Enterprise Value. Então, como são dois indicadores com fórmulas diferentes e com um resultado mais ou menos parecido, quando eles estão bem alinhados, isso tende a dar uma segurança maior na decisão. Então, vamos lá. Quais são as empresas aqui que eu selecionei com múltiplos ridiculamente baixos e que podem ser consideradas blue chips? Então, vamos começar com Petrobras, a maior de todas. Empresa de energia, empresa de capital misto, majoritariamente estatal, uma empresa que às vezes passa por uns períodos meio problemáticos, mas que ultimamente tem dado grandes alegrias, entre outras coisas, por causa do comportamento das commodities energéticas. Então, neste momento, temos um PL de 2,4, ou seja, a empresa tem um preço por ação que é 2,4 vezes o lucro dos últimos 12 meses e uma EV bitda ainda menor 1,7. Então, veja que os dois estão diferentes, mas estão mais ou menos próximos ali, os dois apontando por uma desvalorização, aliás, não uma desvalorização, mas por um preço baixo, não um valor. Então, isso faz da Petrobras uma empresa que neste momento está excepcionalmente barata e ela é indiscutivelmente uma blue chip do mercado brasileiro. Então, temos aí os indicadores e ressaltando, os números que eu estou fazendo referência neste vídeo são números do fechamento do mês de setembro de 2022. Eu não sei quando que você está assistindo este vídeo. Este vídeo pode ser, inclusive, publicado alguns dias depois dos valores que eu tenho aqui, mas é improvável que, pelo menos nos primeiros dias após a publicação deste vídeo, estes números estejam muito diferentes, muito distorcidos. Então, se for para tomar alguma atitude, alguma decisão, acho que os números estão bastante válidos. Tem call para a Petrobras? Eu estou dando um call para a Petrobras? Não. Por quê? Porque não temos, no momento em que eu gravo este vídeo, call de compra para a Petrobras na carteira do investidor, que é a research onde eu trabalho, inclusive vai aparecer em algum lugar aqui um QR Code para você capturar e aí você vai poder receber os PDFs, os relatórios aqui das carteiras nossas, mas lá na carteira do investidor nós não temos call para a Petrobras aberto neste momento. Então, não é um call oficial, vamos dizer assim. A próxima, Gerdau, GGBR4. Então, veja também, PL 2.6, EVbitda 1.7. Uma empresa muito tradicional do setor de siderurgia com exposição internacional, quer dizer, ela está presente em vários países, muito barata neste momento. Também não tem call oficial para ela dado por mim ou pela casa de análises onde eu trabalho, mas lá temos um call para a holding dela, que é a outra, a Goal, que é a Gerdau Metalúrgica. Próxima empresa que é ridiculamente barata, Braskem. Braskem é outra que nós neste momento não temos nas carteiras, mas nós temos outra que é concorrente dela, mas não pode ser chamada de Blue Chip porque é bem menor. Então, isso causaria um desequilíbrio das carteiras se a gente tivesse Braskem, mas nós já tivemos e aqui, PL 3.2, EVbitda 2.1. Uma coisa interessante sobre a Braskem. A Braskem é uma empresa que muitas vezes acaba funcionando como se fosse uma espécie de hedge contra a Petrobras. Então, eu particularmente acho sempre muito interessante ter as duas empresas juntas porque uma meio que contrabalança a outra. Uma é produtora de petróleo e outra é consumidora de petróleo. Uma tende a se valorizar quando as commodities energéticas aumentam de preço e outra que é consumidora dessas mesmas commodities tende a se valorizar quando elas caem de preço. A terceira empresa Vale, também, onipresente, onipotente, com PL de apenas 3.4 e um EVbitda de 3. Novamente, chamando a atenção, PL e EVbitda mais ou menos próximos. Eu sempre acho um pouco complicado, um pouco angustiante quando esses dois indicadores estão muito distantes uns dos outros. então, um do outro. Então, para mim, é muito, me dá muita segurança ver esses dois indicadores próximos, lembrando que o EVbitda carrega o endividamento dentro da sua fórmula. Vale é uma empresa que nós temos call aberto no momento dessa gravação lá na carteira do investidor. Então, eu posso dizer assim, é compra. Eu estou falando como analista profissional, é compra. Aliás, nós temos ela em mais de uma carteira. Aqui, mais uma. Banco do Brasil, que curiosamente, eu fiz um vídeo aqui no canal, também, falando sobre o Banco do Brasil. PL de 4.5, EVbitda é uma métrica que normalmente não se usa para instituições financeiras. Não é muito comum. Porque, novamente, como ela traz o endividamento dentro da fórmula, bancos pelo seu modelo de negócio, pelas suas características, acabam tendo endividamento, uma alavancagem muito alta, esses números de dívida ficam distorcidos. Então, eu botei aqui um tracinho no EVbitda, mas um PL extremamente é respeitável de 4,5. Ou seja, a ação hoje custa apenas 4,5 vezes o lucro por ação. O lucro dos últimos 12 meses. E, para fechar a nossa lista, também uma empresa que já foi comentada, objeto de análise aqui no canal, que é a Itaúsa. Itaúsa que está, sim, neste momento, em uma das carteiras lá da carteira do investidor, com PL de 6,5, EVbitda também de 6,5. Esse é o cenário que eu considero o cenário perfeito. Os dois indicadores conversando perfeitamente. Inclusive, essa minha, esse meu cacoete, vamos dizer assim, esse meu hábito de usar esses dois indicadores em conjunto foi um hábito que acabou sendo importado para dentro da carteira do investidor. A gente tem feito isso e com bons resultados. Então, a gente sabe que esses dois indicadores, quando estão alinhados, eles realmente se autoconfirmam. Diferente de outros indicadores de mesmas famílias, assim, que às vezes mais confundem do que ajudam. Então, neste momento, no momento com esses preços aqui, fechamento de setembro de 2022, essas aqui a gente pode dizer que são as verdadeiras pechinchas da Bolsa. Novamente, ressaltando, a Bolsa é cíclica, a Bolsa tem oportunidades que vão e vêm, mas empresas desse tipo, dessa qualidade, entre aspas, blue chips, com esses múltiplos de valuation, definitivamente não são uma coisa que costuma acontecer com muita frequência. Então, temos sim, neste momento, uma oportunidade daquelas que não se repete muito. Então, é isso aí. Fechamos o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. De repente, quem sabe, isso aqui te ajuda a tomar alguma decisão de investimentos. E a gente se vê num próximo vídeo.